A Illumination vai lançar mais um filme de meu maior voto favorito Muitos gostaram da notícia e outros estão achando que a franquia está muito saturada E que deveria ter parado no terceiro filme Mas a real é que o trailer saiu e está cheio de segredos que você não percebeu Eu particularmente curti demais e meu hype só aumentou depois desse trailer E o Guru agora tem um filho com a Lucy Vai ter um novo vilão na parada, mas a questão é, cadê o Vitor, hein? Ó, se liga aí nos 18 segredos que você não reparou no trailer de meu malvado favorito 4 O trailer já começa com dois Minions curtindo uma piscina numa casa azul E na cena seguinte a gente vê a casa do Guru do outro lado da rua E cadê a piscina? Ela não está, porque são casas diferentes, completamente diferentes Essa é a casa do Guru que a gente já conhece E essa é a casa que eles vão se mudar Depois que o Bundolvis que avisa que a família do Guru corre perigo Guru tem o que falar com você, a vida de sua família está em perigo Na cozinha a família está toda reunida, feliz E lá no fundo, nas prateleiras, tem um enfeite em formato de Minion Ou deve ser um porta-balas, um saleiro Ou só um enfeite mesmo, né? Se você não tinha reparado isso, coloca aí nos comentários Hashtag Minions O Guru e a Lucy agora tem um bebê Que não vai muito com a cara do pai Mas ele está usando um cachecol idêntico ao do Guru Não é à toa que ele se chama Guru Júnior Esse carinha é... Oh meu garotinho Na boa, esse trailer está cheio de segredos Um melhor que o outro E eu vou te contar todos depois da vinheta Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes E continuando com o vilão desse quarto filme O vilão Maximilimal Ele já chegou com tudo, arrebentando a cidade inteira Destruindo tudo ali E ele fala que vai se vingar do Guru Então o maluco já conhece o Guru em algum momento aí E como Silas Bundolvis que disse que o Maximilimal saiu da cadeia Eu acredito que o Guru deve ter derrotado e mandado o cara pra prisão Em algum momento antes dos acontecimentos do quarto filme E agora o maluco quer se vingar Ao lado de Maximilimal está Valentina, sua namorada Que também vai dar muito trabalho pro Guru e pra Lucy Os dois personagens terão a voz original do Will Ferrell Que recentemente participou do filme Barbie E da Sofia Vergara Que fez muito sucesso em Mother Family Lá em seguida aparece um carro de uma dedetizadora Com a foto de uma barata Isso provavelmente é porque geral da cidade viu uma baratona gigante Voadora aí sobrevoando a cidade Que é a nave dos vilões E o cara deve ter ido detetizar a casa de alguém Pensando que era uma barata de verdade Só que grande, né? Desse tamanho, mais ou menos E aí o cara se depara com uma baratona robô É meio nojento essa parada, né? Mas beleza Aí o Guru vai roubar alguma coisa na mansão assustadora De uma senhora esquisita E ele leva o Guru Júnior com ele Mas por que o Guru levaria um bebê pra uma missão super perigosa? Burrice Provavelmente ele viu que o filho tem algumas habilidades nesse tipo de coisa E também o Guru Júnior não vai com a cara do pai Então, né? Pra ter aquela reconciliação, pai e filho O bebê vai ajudar na missão Ele foi junto pra rolar essa sintonia entre os dois E eu acredito que o Guru Júnior só vai ficar de boa com o pai Depois dessa cena Bye E ó, na boa, hein? Tô deixando na descrição e nos comentários O link de graça do grupo da Raio Filmes no WhatsApp Lá eu mando fotos exclusivas dos bastidores E aviso várias novidades do canal Então eu te vejo por lá, beleza? Junto com eles tem os Minions E uma garota que não foi apresentada pra gente Mas o nome dela é Poppy E umas semanas atrás Chegou a vazar uma imagem dela E ainda que ela seria uma vilã Se isso acontecer então Provavelmente ela vai trair a confiança do Guru E vai se juntar ao lado escuro da força E a imagem vazada da Poppy Viu através de um teaser E a Illumination, né? Aproveitou que a imagem já tinha vazado E postou o teaser nas redes sociais nessa semana Talvez você não reparou o que rolou nessa cena do mercado A Lucy tá fugindo com as meninas de alguém Não dá pra ver muito bem o rosto da pessoa Mas parece que é alguém que trabalha pra senhora da casa mal assombrada Quatro filmes se passaram E as meninas continuam com a mesma idade Isso é meio esquisito, né? Com certeza tá todo mundo falando sobre isso Já que a Lucy ficou nove meses grávida do Guru Jr. Entre o terceiro e o quarto filme Então o tempo teria que ter passado também Pra Edith, Agnes e Margot Mas isso, né? Vai muito pro lado comercial também O público gosta muito delas em forma de criança E de adulto já tem o Guru, a Lucy, os vilões, o Bundowski Então a Illumination talvez pensou aí Que se elas crescerem vai perder a essência das personagens E por isso deixaram elas ainda crianças Então a gente só aceita e segue o jogo Meu Malvado Favorito 4 tem previsão de estreia Pra primeira semana de julho de 2024 Então sete anos depois do lançamento do terceiro filme De Meu Malvado Favorito Bastante tempo Em todos os lugares da mansão esquisita lá da senhora Aparece a sigla LPB Deve ser as iniciais do nome dela, né? Eu tô bem curioso pra descobrir qual é esse nome aí O Vector não apareceu nesse trailer Mas ainda há esperança Eu torço muito pra que isso aconteça Porque se não rolar A Illumination perdeu uma grande oportunidade De trazer um grande vilão de volta O cara é o vilão mais querido e engraçado Dessa franquia e da Illumination no geral E ele ainda ganhou um curta-metragem especial só dele Tá, beleza Eles têm tudo pra trazer o Vector pro quarto filme A gente gostou do curta? Gostou Mas a gente quer ele no filme O público também quer ver isso E aí? E já que o Maxi Minimal vai se vingar do Guru O Vector poderia muito bem fazer isso Já que os dois, né? Tem um passado que já foi mostrado pra gente no primeiro filme Os três filmes de Meu Malvado Favorito E os dois filmes dos Minions Arrecadaram juntos Mais de 4.6 bilhões de dólares em bilheterias É muita grana Sendo até hoje a franquia de animação Que mais arrecadou dinheiro Nas bilheterias mundiais Superando as franquias de Shrek A Era do Gelo e Toy Story Essa cena do Guru dirigindo super pistola Ficou muito bem feita E com certeza ela é o clímax do filme Onde o Guru tá indo salvar alguém Parece que é o mesmo caminho pra chegar na mansão da mulher Então provavelmente aí a Senhora do Mal sequestrou o Guru Júnior E ele tá indo lá salvar Eu quero muito ver esse filme, sério Eu também E não foi só a imagem da Poppy que tinha vazado, tá? Também vazou uma dos Minions Mas não são os Minions que a gente conhece São os Mega Minions Olha o tamanho das crianças Eles devem ter tomado algum tipo de soro Pode ter sido algum experimento que o próprio Guru fez com os Minions Ou quem sabe aí a volta do Doutor Nefário Que não deu as caras desse Trader, hein? E esses Minions podem até ter poderes e habilidades Um pode ser bem forte Outro ser elástico Olho laser Eu ia curtir demais, hein? Eu não sei se eles vão aparecer no segundo Trader Mas eu sei que tá aparecendo agora Dois vídeos aqui na tela pra você A minha análise do Trader de Minha Uma Vossa Margarida 4 E aqui todos os chefes que os Minions já serviram Tem muita coisa que você não sabe Eu te conto aqui nesse vídeo Clica aí Muito obrigado por ter visto esse vídeo aqui A gente se vê aqui na Raio Games Valeu, tchau!